Admita que sejam válidas ambas as sentenças, ou seja, as duas são verdade. As duas vão acontecer com certeza. Ele diz aí, Pinóquio sempre mente. Então, tudo que o Pinóquio disser, você não vai aceitar como verdadeira. E a segunda é, Pinóquio diz, se ele falou, então é mentira. Ele diz aí, todos os meus chapéus são verdes. Então, aqui a gente tem que lembrar do raciocínio lógico e matemático, negações de afirmações. Ele diz aí, todos os meus chapéus são verdes. Quando a gente fala que tudo meu é verde, você fala assim, todas as minhas blusas são verdes. Quando você olha aqui para mim, você já sabe que eu estou mentindo. Por quê? Porque eu tenho uma blusa, pelo menos, uma blusa que é preta, que é a que você está vendo aqui. Então, para eu negar uma coisa que a gente fala que é tudo verde, se eu tenho um que não é verde, é mentira. Então, nesse caso aqui, quando ele fala que todos os meus chapéus são verdes, a negação é ter pelo menos um chapéu que não seja verde. Então, essa é a negação do que o Pinóquio falou. E como ele sempre fala mentira, então eu tenho que procurar a afirmação que me diz isso. Que todos, que pelo menos um chapéu não seja verde. Ele tem que ter pelo menos um chapéu que não é verde. E isso vai acontecer na letra A, né? Por quê? Vamos ver as afirmações aí, A, B, C, D e E. Vamos ver todas as afirmações. Pinóquio tem apenas um chapéu verde. Se ele tem apenas um chapéu verde, todos os chapéus dele são verdes. Porque ele tem apenas um. Então, aqui, a letra B é falsa. Pinóquio não tem chapéus. Se ele não tem chapéu, eu não consigo negar a afirmação que ele disse. Que todos os chapéus dele são verdes. Eu não consigo negar. Se eu não consigo negar, a letra C não é a opção correta. Pinóquio tem pelo menos um chapéu verde. Se ele tem pelo menos um chapéu verde, isso também não quer me dizer que ele tenha todos os chapéus verdes. Ele pode ter todos os chapéus verdes, né? Se eu tenho pelo menos ali três chapéus que são verdes, eu tenho pelo menos um chapéu que é verde. Se eu tenho três chapéus verdes, eu posso dizer pelo menos um dos meus chapéus são verdes. Ou seja, eu também não consigo negar o que ele falou. E a letra E. Pinóquio não tem chapéus verdes. Com essa afirmação da letra E, ele pode simplesmente não ter chapéu verde. Ou não ter chapéu nenhum. Então, não ter chapéu verde não quer dizer que ele tenha um chapéu de outra cor. Essa afirmação é, eu não posso também negar que ele tem pelo menos um chapéu que não seja verde. Entendeu aí a sutileza? E aí, a única que a gente consegue fazer essa negação é a letra A. Pinóquio tem pelo menos um chapéu. E esse chapéu, ele não pode ser verde. Ou seja, letra A de aritmética. Um pouco de pLetra A. Proág Um pouco de pérditos Um pouco de pérditos